Bora rapaziada! Vambora! Trabalhando pra estar aqui, então vamos aproveitar! Vamos desfrutar! Ser feliz! Genoso rapaziada! Vamo aí mano! Chegamos até aqui porque a gente merece! Chegamos até aqui porque a gente merece! Desfruta mano! Desfruta do momento! Seja feliz! Joga com felicidade, calma! O companheiro tá do lado, toca no companheiro que tá melhor! Vamo aí! Fazer um bom jogo rapaziada! Vamo aí! Vamo aí! Certeza que a gente tem é esse jogo hoje! Esse jogo! Então vamos fazer por merecer mais duas semanas aí! Eu falei pra vocês aquele dia até aqui foi suficiente! Mas a gente precisou algo mais agora! Responsabilidade nossa! Responsabilidade da comissão! Vamo ser felizes lá dentro gente! Vamo com Deus lá! Eu quero sentir aquele gosto de novo de vitória rapaziada! De classificação! E eu confio ali na defesa! Confio ali no Gabi! Aqui na frente nós vamos fazer nossa parte rapaziada! Entendeu? É um conjunto! É um conjunto! Vamo! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?